Música Oye o sol que vai nascendo Anda a ver o mar Os meninos vão correndo Ver o sol chegar Ver o sol chegar Meninos sem condição Irmã de todos os meus Tirar os oios do chão Vem ver a luz Meninos do maltrájar Um novo dia la vem Só quem souber cantar Vira também Negro, bairro negro Bairro negro Onde não há paz Não há sucesso Meninos do maltrájar Queira ou não Queira o papá A de um dia cantar Está cansado Oye o sol que vai nascendo Anda a ver o mar Os meninos vão correndo Ver o sol chegar 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 En cuanto empiezas E sos para as minas O variador Sos capaz de bailarte La marselleza La marcha Garibaldi O el trovador Como un café con leche E una ensaimada Rematas esta noche De bacanal E ao volver a tu casa De madrugada Decir Eu sou um tipo Pero fenomenal Garufa Puxa que sos divertido Garufa Vos sos un caso perdido Tu vieja Dice que sos un bandido Porque supo que te vieron La otra noche En el parque japonés Acoba En un boteiro En un cadabre No fondo do mar Quando eu canto É para aliviar Meu pranto E o pranto De quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De un santo De un santo Estou arruelando As pescites Canto para anunciar O dia Canto para amenizar A noite Canto para denunciar O azoite Canto para denunciar Canto tamben Contra a tiranía Canto porque en uma melodia Hacendo no coração Sou continuação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha suplica Mensageira 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 Eu vivo pra cantar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando canto Quando eu canto A morte me percorre E eu solto Um canto da garganta Que a cigarra Que a cigarra Quando canta Morre E a madeira Quando morre Canta Que a cigarra Quando canta Morre E a madeira Quando morre Canta Que a cigarra Quando canta Morre E a madeira quando morri cantar Se sou verás como eu teño E o meu coração por dentro Não me dabas uma para Não tem esse atrevemento Baila assim, baila assim, é morena Baila que não há por nem área Não há por nem área, nem nada Baila assim, minha nena durada E o amor que há de ser meu E a desde a mauliceira Será de coche la rosa Baila assim, baila assim, é morena Baila que não há por nem área Não há por nem área, nem nada Baila assim, minha nena durada Boa da despedida Fui riva de um pau de chesta E aqui está boa gente E aqui está gente da festa Baila assim, baila assim, é morena Baila que não há por nem área Não há por nem área, nem nada Baila assim, minha nena durada Baila assim, baila assim, é morena Baila que não há por nem área Não há por nem área, nem nada Baila assim, minha nena durada Baila assim, minha nena durada É para bem cantar ligeiro É para bem cantar cargado Lixeiro de alento novo Calado do mais calado Calado ser de meu povo Por siglos assoballado Xostrega não gás e ventos Sigue o penedo chantado Quedo penedo roído Raspado e batugado Solo lle quedou aquelo Que non pode ser quitado Penedo roído e quedou Por riba de ti me pranto Sentí por o mais pequeno Por ti som o mais alto Galicia não te puderon Calar e ven que eu te imaron Se não cantas por o rígido As subidas por o baixo Labregos e marinheiros Obreiros de panha em pano Que cando tuveram que irse Con miles te elevaron Alala o lo mais alto Alala o lo mais baixo Alala o lo mais alto Alala o lo mais baixo Alala o lo mais baixo Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Brasileiros Você já está Brasileiros 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 Sim, pai, mas agora eu só vou cantar Uelê, uelê, uelê Lindo! Não sei o meu sonho Uelê, uelê Mais alto Mais alto Uelê, uelê, uelê Uelê, uelê, uelê Porte Uelê, uelê, uelê Obrigado. E mostra a despedida com rosas de caravels E mostra a despedida com rosas de caravels E com flores encarnadas para que de mim te lembre E com flores encarnadas para que de mim te lembre Onde enhas veine? Onde enhas veine? Onde enhas veine? Vai! Não te vayas riancheira, que te vas amar Ondinhas vêm, Ondinhas vêm, Ondinhas vêm E vai, não te vayas riancheira, que te vas amar A virgem de Guadalupe, Cando vai parar Santiago A virgem de Guadalupe, Cando vai parar Muito obrigada. 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 Muito obrigada.